Hoje vamos comentar uma questão de Direito Constitucional do tema Classificação das Constituições Vamos ao enunciado da questão A Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, pode ser classificada quanto ao seu conteúdo, seu modo de elaboração, sua origem, sua estabilidade e sua extensão, como Alternativa A Formal, histórica ou costumeira, promulgada, flexível e sintética Alternativa B Material, dogmática, outorgada, rígida e sintética Alternativa C Formal, dogmática, promulgada, super rígida e analítica Alternativa D Material, pragmática, outorgada, semirrígida e sintética Alternativa E Formal, histórica ou costumeira, outorgada, flexível e analítica Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa C é a correta A Constituição Federal de 1988 A Constituição Federal de 1988 possui as seguintes características Formal, dogmática, promulgada, super rígida e analítica Existem inúmeros termos e acepções que nós devemos levar em consideração quando formos classificar uma Constituição como seu sentido material e formal O sentido material é quando o conteúdo da norma for mais importante que a sua forma de introdução no ordenamento jurídico Assim, será constitucional a norma que contiver em seu bojo conteúdo puramente constitucional como aquelas que tratam de estrutura do Estado, forma de governo ou de princípios fundamentais O sentido é material quando a forma for mais importante do que o conteúdo da norma Ou seja, não mais interessa o que ela contém mas sim como foi que a norma foi introduzida dentro do ordenamento jurídico Assim, qualquer norma introduzida no ordenamento de forma mais dificultosa será uma norma constitucional independentemente do seu conteúdo A Constituição Brasileira de 1988 é formal Para que a norma seja constitucional, basta obedecer ao processo legislativo previsto no artigo 60 independentemente de seu conteúdo ser ou não significativo Um exemplo clássico de comprovação de que nossa Constituição é formal é o artigo 242, parágrafo segundo que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro será mantido na órbita federal Quanto à origem, são outorgadas as constituições impostas de forma unilateral pelo agente que está no poder Derivadas de regimes ditatoriais e promulgadas aquelas que foram discutidas em uma Assembleia Constituinte com a devida participação popular derivadas de regimes democráticos como a presente Constituição Federal de 1988 Em relação à forma, as constituições podem ser escritas ou costumeiras consuetudinárias As escritas são as que constam em um documento único que contém todas as normas constitucionais compiladas como ocorre com a Carta Magna de 1988 Já nas constituições costumeiras consuetudinárias não existe um documento solene e único que traz as normas constitucionais que estão em textos esparços Esse tipo de constituição se baseia em costumes, convenções e jurisprudências como, por exemplo, a Constituição da Inglaterra Em relação à sua extensão há as constituições sintéticas caracterizadas por serem sucintas que veiculam apenas os princípios fundamentais do Estado como a Constituição norte-americana e as analíticas que, diferente das sintéticas são extensas, prolixas que trazem todos os assuntos relacionados ao Estado como a Constituição brasileira de 1988 No tocante ao modo de elaboração existem as constituições dogmáticas que se baseiam em dogmas princípios estruturais do Estado e as históricas formadas por processos de evolução no tempo baseando-se na tradição do povo Já em relação à alteração há quatro tipos rígidas, flexíveis semi-rígidas, semi-flexíveis super-rígidas e imutáveis Rígidas Em razão da Constituição ser suprema e estar acima das outras leis para sua alteração exige-se que a lei passe por um processo legislativo mais demorado e difícil diferentemente do que ocorreria para aprovação de uma lei ordinária Flexíveis Nas flexíveis, não existe processo legislativo mais dificultoso Semi-rígida, semi-flexível Para a modificação de algumas matérias constitucionais exige-se processo legislativo mais difícil e para outras não Super-rígidas Além de exigir processo legislativo mais dificultoso Algumas leis são imutáveis Exemplo das nossas cláusulas pétreas que não podem ser alteradas Imutáveis são as constituições eternas inalteráveis Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti